Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Esta frase é do lendário americano Henry Ford, que deixa claro que a sua crença é o que determinará a sua posição na sociedade. Eu sou o Washington Sanches, diretor do grupo Liberdade de Comunicação. Na verdade, as coisas somente acontecem no campo daquilo que você acredita. No que você não acredita, seu cérebro ignora. Aí as coisas não acontecem. Mas por que isso acontece com a gente? Dizem os estudiosos da neurolinguística que as crenças são opiniões, princípios orientadores, julgamentos e decisões sobre você. Sua família, sua comunidade e sobre como o mundo funciona. A sua crença filtra o que você vê, ouve e sente ao mundo ao seu redor. E acredita ser verdadeira e inquestionável. Interfere no seu pensamento e no seu comportamento. Mesmo que você esteja consciente, faz você agir por impulso. Às vezes você enxerga como verdade absoluta. Por isso que é difícil uma pessoa aceitar uma mudança de comportamento. Ou a maneira de fazer algo. Automaticamente ela rejeita e ainda diz Eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Às vezes no ambiente de trabalho, o chefe não aceita fazer diferente. Tem que ser do jeito dele. Se você é uma pessoa que vai ao restaurante e diz ao garçom o de sempre, então eu vou propor para você um desafio. Liste 10 coisas que você acredita não ser possível mudar. Um exemplo. Se você sempre pede pizza para comer, mude para outro prato que você nunca experimentou. Tente praticar um esporte diferente. Tente falar um outro idioma. Enfim, faça coisas que você acredita ser impossível. Não se esqueça. Liste apenas 10. Anote cada uma das conquistas e compartilhe aqui neste canal. Você vai ver que a crença limita você de avançar o próximo nível. Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, dê um ok aqui. Se você não gostou, dê um não gostei. E se você quiser receber mais vídeos como esse, assine aqui meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.